O frevo não precisa de sotaque Em qualquer lugar o frevo é o frevo Em Pernambuco, Europa, França e Bahia O frevo é frevo até o sol raiar O frevo não precisa de sotaque Em qualquer lugar o frevo é o frevo Em Pernambuco, Europa, França e Bahia O frevo é frevo até o sol raiar A gente toca, 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 toca E o povo pula, 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 pula Em Pernambuco, Europa, França e Bahia O frevo é frevo até o sol raiar A gente toca, 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 toca E o povo pula, 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 pula Em Pernambuco, Europa, França e Bahia O frevo é frevo até o sol raiar O frevo não precisa de sotaque Em qualquer lugar o frevo é o frevo Em Pernambuco, Europa, França e Bahia O frevo é frevo até o sol raiar O frevo não precisa de sotaque Em qualquer lugar o frevo é o frevo Em Pernambuco, Europa, França e Bahia O frevo é frevo até o sol raiar A gente toca, 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 toca E o povo pula, 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 pula Em Pernambuco, Europa, França e Bahia O frevo é frevo até o sol raiar A gente toca, 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 toca E o povo pula, 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 pula Em Pernambuco, Europa, França e Bahia O frevo é frevo até o sol raiar E o povo pula, 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 pula E o povo pula, 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 pula Uma pele foda, pula e maestra, pedi Amorando o sol raiar Que++, 17, 17, 17 Obrigado.